Há alguns anos aluguei uma casa de alguns senhores dos quais não vou mais me esquecer. Eles disseram que não queriam um contrato de locação. Eu fiquei um pouco inseguro em colocar toda a minha família dentro da casa sem ter um contrato mesmo pagando um aluguel baixo. Eles poderiam aumentar o aluguel de uma hora para outra. Durante uma entrevista com um deles, questionei a necessidade de um contrato e ele rejeitou a ideia. Argumentei que eu não poderia mudar com toda a minha família para dentro da casa sem saber que eles não aumentariam o aluguel da noite para o dia. Ele olhou para mim e disse Você já tem a nossa palavra de que não aumentaremos? Eu sabia que aquela palavra valeria. Aquele homem e seus irmãos não eram crentes, mas eram homens dos bons velhos tempos, quando a palavra de um homem tinha valor. Para eles a palavra de um homem valia o mesmo que o contrato. Foi isso que Jesus ensinou em um dos parágrafos desse texto. Quando você diz sim, isso tem que significar sim. E se diz não, tem que ser consistente. Isso tem que significar não. E se diz não, tem que ser consistente. E se diz não, tem que ser consistente. Obrigado.